Toma, 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 toma Fala, fala Fala, galerinha do YouTube Aqui quem fala É de sumir Episódio de hoje Vamos terminar o castelo Então, bora lá Basta aqui Eu vou trocar, não vou pegar um Vou trocar um R$155,00, R$155,00 R$4,000,00 R$4,000,00 R$2006,00 Gente, aí depois dentro de R$2006,00 Vamos botar R$300,00 Não, não, não